Diante dos reiterados ataques do atual presidente da OAB Paraíba, Harrison Targino, baseados em inverdades, é preciso que o Diário do Sertão, mais uma vez, traga a verdade para que ela seja reestabelecida. O debate que a TV Diário do Sertão realizou na última sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024, reuniu apenas dois candidatos, o candidato Paulo Maia e a candidata Patrícia Azevedo. Harrison Targino faltou ao debate e desde então da sua ausência no primeiro debate com os candidatos à OAB Paraíba, o atual presidente ataca este veículo de comunicação com inverdades. Para que fique claro, mais uma vez, que o compromisso do sistema diário de comunicação é com a verdade dos fatos, com imparcialidade e responsabilidade, valores que norteiam este veículo de comunicação há 20 anos. decidimos então, hoje, no programa Olho Vivo, narrar de forma cronológica, exibindo imagens e áudios exclusivos que provam a seriedade do Diário do Sertão, antes, durante e após o debate com os candidatos realizado na última sexta-feira, 1º de novembro. Vamos à verdade de todos os fatos. No dia 21 de outubro, e atenção, no dia 21 de outubro, divulgamos uma matéria jornalística no portal Diário do Sertão, cujo print que está agora na tela comprova a data da publicação da matéria, no dia 21 de outubro de 2024, às 22 horas e 37 minutos. Essa matéria anunciava que, mais uma vez, o Diário do Sertão realizaria debate, inclusive na própria matéria jornalística, é possível constatar que já estava sugerida a data para a realização do debate, no dia 1º de novembro, às 20 horas, seguindo o mesmo modelo que adotamos no ano de 2021. Na mesma matéria, é possível também constatar de que já havia o indicativo da reunião virtual para a segunda-feira, dia 28, às 16 horas, pelo aplicativo Zoom. Quatro dias depois desta matéria ser divulgada no portal Diário do Sertão, entrevistamos o atual presidente e candidato à reeleição, Arisson Targino, em João Pessoa, presencialmente, e colocamos a proposta para que ele analisasse a sugestão, e ele disse que poderíamos alinhar com a assessoria. Decidimos exibir, mais uma vez, o trecho da entrevista com o presidente da OAB, em que ele traz a sua posição em relação ao debate. Mais uma vez, segundo o mesmo molde de 2021, na primeira sexta do mês de novembro, realizarmos o debate, que seria justamente no dia 1º de novembro. Pois é, Zé Neto, mas o problema é esse, é que eu tenho agenda. Da outra vez, Peterson injustamente me criticou por faltar querendo, o que é uma inverdade. A gente falta porque não pode. Você marca aí dia 1º. Eu vou te dizer o que eu estou para agendar dia 1º. Reuniou um almoço com os advogados do Cariri. O que é que eu vou dizer aos advogados do Cariri? Que não fui porque fui prestigiar o nosso Diário do Sertão, que merece prestígio. E à noite estou no lançamento da candidatura de Souza. Aí você marca a agenda e quer me impor a agenda como se me agendasse. Nós queríamos discutir uma data provável. Ótimo. Aí eu não posso ter uma agenda imposta pelo interesse da empresa comercial, da empresa, por mais respeito que tenha. E eu tenho que levar em consideração tudo. Eu vou te dar o caminho da roça, como a gente fala, no nosso interior. Está ali Marli, que é minha companheira, que coordena nossa assessoria de articulação, que vai tentar, sim, achar uma agenda. E para você ter ideia, tem a agenda Correio Querendo Agenda, tem aqui também a agenda da Master. E aí dizer a vocês, eu adoro o debate. Sabe por quê? Porque está o lado da verdade, me encanta. E eu topo qualquer comparação. Só para retomar e fechar, terei o maior prazer, se possível, a agenda compatibilizar. E estar no Sertão, estar no Diário participando de debate, com o maior prazer. Pois é, a gente pretende realizar, já nessa segunda-feira, a gente vai entrar em contato, obviamente, com a assessoria, a reunião virtual, para alinhamento e discussão também. Essa é a data proposta pela empresa, mas que a gente vai também dialogar com as assessorias dos candidatos para que haja, de fato, esse debate. Fica, mais uma vez, clara e evidente de que não houve imposição. A data, ela foi proposta para ser discutida na reunião, que aconteceu no dia 28, segunda-feira, às 16 horas, conforme vídeo que você assiste agora, comprova em que as três campanhas estão representadas. O candidato Harrison Targino foi representado na reunião pelo advogado Raoni Vita, além da sua assessoria. A candidata Patrícia Azevedo foi representada pelo advogado José Maris. Já o candidato Paulo Maia foi representado pelo advogado Arthur Nobrega Gadelha, além da sua assessoria. Todos os três confirmaram presença no debate e aprovaram o regramento para a realização do programa. O advogado Raoni Vita, que representou Harrison Targino, disse na reunião que aprovou o regramento, data e horário, que o candidato, de fato, Harrison, estava com a agenda prevista em Souza, cidade localizada no sertão, a cerca de 50 quilômetros de distância de Cajazeiras. E segundo Raoni Vita, ele acreditava que não teríamos problema quanto à presença de Harrison no debate. E a gente exibe agora a declaração de Raoni Vita na reunião virtual que aprovou o regramento em que ele fala sobre a presença de Harrison Targino. Vou confirmar com ele aqui. A princípio seria possível, tá? Mas eu só vou confirmar com ele pessoalmente. Não sei se teve alguma edição na agenda. Eu sei que estava agendado, ele está em Souza nessa data. Como eu também não sabia, não tinha sido informado previamente que já existia um indicativo de data, eu preciso só bater o martelo com ele para não ter choque de agenda. Mas eu acredito que não vai ter problema, não. Essa foi a afirmação do advogado Raoni Vita, que foi indicado pela assessoria para representar Harrison Targino na reunião virtual realizada na última segunda-feira. Isso foi o que o próprio advogado representante de Harrison Targino disse na reunião. Após essa reunião, nós divulgamos uma matéria no portal de que, de fato, faríamos o debate. A partir de então, o advogado Ney Formiga, o presidente da OAB, subsessão Souza, entrou em contato conosco via ligação do aplicativo WhatsApp, dizendo que Harrison já tinha agenda marcada em Souza e solicitou que o horário aprovado na reunião online às 20 horas fosse revisto e antecipado para as 19 horas e 30 minutos para que o candidato pudesse cumprir a agenda em Souza por volta das 20 horas e 30 minutos após o debate. Vale salientar que a cidade de Souza fica distante cerca de 50 quilômetros de Cajazeiras, local onde está localizado o estúdio da TV Diário do Sertão, local em que o debate foi realizado. E esse percurso pode ser feito entre 30 e 40 minutos. Conversamos com o presidente da subsessão da OAB, de Souza, por telefone, e ele também nos enviou áudios em que falava sobre essa solicitação de antecipação do horário para que Harrison participasse do debate. É mais assim, né? Eu vi e todo mundo sabia que no lançamento eu já marquei aqui várias... Tem várias postagens já disso aqui, muito antes dessa reunião, sabe? Isso aí já foi uma coisa já para que Harrison não participasse. Eu acho que não é bom para a emissora isso, entendeu? Porque eu vou bem esclarecer esse fato aqui, vou fazer um vídeo, porque Harrison vai... Eu não vou perder, já está tudo pronto o lançamento da nossa campanha aqui. E aí eu acho que é a oportunidade de todo mundo participar, entendeu? Porque se não for aceito, nós vamos informar isso. Quem quer debater, já que eles não têm nenhum outro compromisso, por meia hora não é motivo para causar confusão, entendeu? Então não justifica isso. O meu termo é justificativo para ele não comparecer, e mesmo assim ele quer comparecer, mesmo alterando horário, mesmo fazendo tudo isso aí. Então quem quer debater, debate. Arruma um jeito de debater. Na situação que eles dois e os dois outros candidatos se encontram. Você tem que compreender isso, que a gente está tentando contornar. Não é até porque não tem um como, porque não termina de nove. Ah, isso vai chegar dez horas aqui, e dez horas já é muito tarde para a realização do meu evento. Certo? Não tem um como. E assim, eu não impus nada. O meu evento foi marcado de forma antecedente. Se pudesse ser sete e sete e meia, para terminar às oito e meia, não tem problema. Acho que por conta de meia hora, acho que é pouco desgaste, é muito desgaste para pouco problema, entendeu? Então sim, não tem problema. Esse foi trechos de áudios enviados pelo advogado Ney Formiga, presidente da UAB Souza. a minha pessoa, enquanto representante e superintendente do Sistema Diário de Comunicação. Nós acolhemos a solicitação de Ney Formiga, em nome da chapa encabeçada por Arrisontagino, e dialogamos com as demais candidaturas para anteciparmos a realização do horário do debate, previsto para ser concluído em 60 minutos, uma hora. Ney havia solicitado que o debate fosse iniciado às 19 horas e 30 minutos. Nós dialogamos com as campanhas para que o debate, ele fosse realizado a partir das 19 horas, com compromisso de que o debate fosse concluído às 20 horas. fixamos esse horário e determinamos para as 19 horas, se comprometendo que a duração do debate seria de uma hora apenas. Fato que não prejudicaria a agenda de nenhum dos candidatos. Mesmo com a decisão do Sistema Diário do Sertão, o candidato e seus assessores silenciaram e não mantiveram contato com o Diário do Sertão. E na sexta-feira, dia 1º de novembro, Arrisontagino faltou ao debate na TV Diário do Sertão. Fica claro e evidente de que a verdade, ela prevalece. E diante de tudo que a gente acaba de expor ao vivo na TV e rede Diário do Sertão, fica ainda mais claro de que a decisão de faltar ao debate foi uma escolha do candidato Arrisontagino. Porque todas as demandas por ele apresentadas foram acatadas pelo Sistema Diário de Comunicação. Como, por exemplo, a antecipação no horário para a realização do debate. Não às 19 horas e 30 minutos, mas sim às 19 horas, para que às 20 horas o debate fosse concluído. E, obviamente, o candidato pudesse cumprir a sua agenda na cidade de Souza, conforme ele já havia dito que estava agendada. Diante do exposto, a decisão de Arrisontagino de faltar ao debate, ela é respeitada pelo Diário do Sertão. Porque o nosso compromisso é com a democracia. Pela história e tradição do Diário do Sertão, jamais, jamais iríamos proceder com a organização de qualquer debate, atropelando as fases da reunião prévia, da definição das regras e do acordo, quanto à data e horário do debate. Tudo foi feito dentro da legalidade, ouvindo os três candidatos, chegando a um consenso. E nada, absolutamente nada, aconteceu da forma como o candidato Arrisontagino, reiteradas vezes, tem dito, com inverdades, para tentar justificar a sua ausência no debate. A postura do candidato Arrisontagino de atacar o sistema Diário do Sertão com inverdades e injustiça é lamentável. E hoje, a verdade, mais uma vez, ela é reestabelecida, porque o compromisso do Diário do Sertão é com a democracia.